Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bele, bele, bele? Hoje a Pro trouxe mais um joguinho onde vocês, crianças, ajudarão a combater a Covid, a combater esse vírus aí do coronavírus, tá bom? Vocês receberam uma vacina, olha aqui, vocês estão segurando a vacina, e vocês vão jogar a vacina em cima dos vírus que aparecerem pra defender esse hospital que está aqui no fundo. Vou clicar aqui. Olha lá, já me apareceu o botão do Jogar, que começa com a letrinha J, vou clicar em Jogar e vamos começar a jogar. Nós usaremos, então, o mouse ou o dedinho do touch, se você puder usar aí o touch, tá bom? Então vamos lá. Vamos combater o coronavírus. Olha, esses raios que vêm, eles são bons, eles são do bem, vocês podem pegar, tá? É só ir mexendo o mouse pra cima ou pra baixo, a vacina, ela sai sozinha, ó, não precisa apertar o botão do mouse pra soltar a vacina, olha lá. E vai atacando, vai atacando. Ó, tem um tempo, esse em vermelhinho lá em cima é o meu tempo, ele marca quantos pontos, ou quantos Covid eu destruí, eu eliminei. Olha lá, Covid. Tem que ficar atento pra ir jogando, olha lá. E conforme a gente vai passando de fase, vai ganhando vidas. Lá em cima, em verdinho, são as vidas que nós estamos ganhando, tá bom? Olha lá. Eu tô ajudando a eliminar o Covid da cidade. Vamos lá, vai embora Covid. Olha lá o hospital lá atrás. E aí eu vou marcando os pontos, tá vendo? Agora a Pro vai deixar eles pegarem, ó. Eles me pegarem. Olha o que acontece. Vou pegar aqui. Água e sabão, me salvei. Então, quando eles me atacam, vou deixar de novo, ó. Deixa eu ver se vem um monte aqui. Vou deixar de novo me pegar. Vem cá, Covid. Ó. Vamos atrás da água e sabão. Olha lá. Água e sabão, me salvei. O raiozinho, ele te ajuda a ganhar força. E a água e o sabão, ajuda você a se livrar. Olha lá. O vírus grudou em mim. Pega água e sabão. Pega água e sabão. Isso. Olha lá, ó. Eu fico mais fraquinho quando o vírus gruda, ó. Aí eu uso água e sabão. Ai, meu Deus. Vem mais um por trás. Pega água e sabão. Pega água e sabão. Isso. A Pro vai parar por aqui. Agora eu quero que vocês se divirtam jogando e aprendendo a se cuidar também. Tá bom, ó? Beijo no coração. Tchau, tchau.